As musas do Januarense estão sendo apresentadas. Hoje o destaque fica por conta da musa do Manjo Mirim, que está na disputa da escolha da garota mais bonita. Conheça a Laura Magalhães. Olá, sou a Laura Magalhães, boa musa do Manjo Mirim. Gosto de praticar esporte. Se você gostou do meu ensaio, entre no site da Liga. Beijos, agradeço. Tchau. 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 A próxima musa que exibiremos será na terça-feira, dia 25. Você vai conhecer a representante do Vera Cruz.